Fala galera, tudo bem? Siga focado, siga atento. O tema do nosso vídeo de hoje trata sobre a perda do mandato dos parlamentares. Em quais situações pode um deputado federal ou um senador perder o cargo? Qual o procedimento adequado para que eles possam vir a perder o cargo? Eles podem ser condenados e mesmo assim não perder o cargo? Essas e outras dúvidas a gente vai resolver no nosso vídeo de hoje. Mas antes, não se esquece de dar o like, se inscrever e assinar o sininho das notificações. Depois da vinheta, a gente começa o conteúdo. O tema da perda do mandato do deputado federal de São Paulo está regulamentado pelo artigo 55 da Constituição Federal. Porém, pessoal, é importante que a gente retroceda um pouquinho no artigo 54 para que nós possamos compreender os impedimentos e as incompatibilidades com o exercício do cargo de deputado e de São Paulo. Você vai poder acompanhar comigo aqui nesse material o que diz o artigo 54 da nossa Constituição Federal acerca do tema das incompatibilidades e dos impedimentos das parlamentares. De acordo com o nosso artigo 54, deputados e senadores não poderão. E vai fazer uma divisão no ensino primeiro a respeito do que eles não podem fazer desde a expedição do diploma e no ensino segundo, desde a posse efetiva no cargo. Quando a gente lê o artigo 54, então, a gente precisa pensar nesses dois momentos. Se você está acompanhando os vídeos, no vídeo passado a gente pôde falar a respeito da diferença entre a explanação e a posse. Explanação significa, ainda aqui novamente, o atestado diz e desde o processo eleitoral. Ou seja, o diploma confere uma validade e confere a inexistência de qualquer vício no processo eleitoral. De outra sorte, quando nós falamos a posse, nós estamos nos reportando ao que pode ser chamado de efetivo exercício do mandato. Ok? Então, desde a expedição do diploma, os deputados e senadores não poderão informar ou manter contato com pessoas jurídicas de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusula de importe. Isso indica dizer aqui que a pessoa, o cidadão, não poderá assumir nenhum compromisso por meio de contato com qualquer um dos entes pertencentes à administração pública direta, à administração pública indireta e ainda os concessionários de serviço público, com uma exceção para quando esses contratos obedecer a cláusula de importe, como é o exemplo da exploração da energia elétrica. Sim, o deputado e o senador podem firmar um contrato de exploração de serviços por meio de uma empresa pública, por exemplo, para que ela preste os serviços de eletricidade para a sua residência, não tem nenhum, porque o contrato obedece a cláusula de importe. Agora, ele não pode, por exemplo, ser proprietário de uma terceirizada e assinar um contrato com uma dessas pessoas jurídicas de direito público, porque aí, se não, ele estaria se incompatibilizando com o exercício do cargo de deputado ou de senador. Então, fica aqui a primeira observação. Lembre-se das pessoas que estão citadas aqui na linha A do ensino 1º do artigo 54, porque a partir de agora, todos os outros dispositivos deste artigo farão menção a essas pessoas. Vamos ver o que é que diz a linha B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam de emissibilidade inútil, nas entidades constantes na linha interior. Olha só, como eu disse para vocês, essas pessoas da linha A do artigo 54, 1º, vão se repetir daqui para frente. Então, vocês podem, desde já, anotar aí, pessoas jurídicas de direito público, União, Estado, Município, Distrito Federal, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato aderecer a cláusula de uniforme. Vou colocar aqui, de outro lado, membros ou pertencentes da administração pública indireta, numa ressalva, ele não cita aqui fundações públicas, tá? Você pode colocar a administração pública indireta, menos fundação pública e a administração pública direta. Essas são as pessoas que você deve lembrar que estão sendo citadas aqui no ensino 1º, a linha A do artigo 54. Se você foi diplomado para ser deputado ou senador, desde a exposição do seu diploma, você deve comprovar que você não exerce nenhum cargo, função ou emprego remunerado, nessas pessoas citadas na linha A, ainda que sejam cargos comissionados, estes que são citados aqui enquanto demissíveis ad nuto, a qualquer tempo, beleza? Para que você possa, então, ser diplomado, você tem que cancelar qualquer tipo de contrato que você venha a assumir com qualquer uma dessas pessoas e também renunciar ao cargo, emprego ou função da qual você exercia em qualquer uma dessas pessoas, para que assim, então, você possa, de fato, vir a ser diplomado e, porventura, após vir a ser empossado no cargo do deputado ou do senador. O ensino 2º vai trazer para a gente algumas incompatibilidades que estão diretamente ligadas à posse. Então, se esses dois primeiros ele tem que comprovar antes da diplomação, esses outros quatro, ele tem que comprovar desde a posse, que diz o efetivo exercício da função. Então, o ensino 2º, a linha A, eles não vão poder ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Veja só, ele não vai poder ser proprietário, ele não vai poder exercer nenhum tipo de cargo de gestão, controladoria ou direção de qualquer empresa, e aqui a gente pensa mais empresas regulamentadas pelo direito privado, sociedade, que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público. Ou seja, essa pessoa jurídica de direito privado assumiu algum tipo de contrato que vai lhe auferir alguma vantagem, algum favor decorrente, com pessoa jurídica de direito público. Vamos pensar aqui numa situação, um caso de exemplo, para que a gente possa colocar isso numa situação bem prática. Imagine, então, que você é proprietário de uma empresa de mão de obra terceirizada, novamente. E aí, você, proprietário dessa empresa de mão de obra terceirizada, vai ser chamado para ceder funcionários para o estacionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E tem uma empresa que ganhou um processo de processo licitatório, uma outra empresa que ganhou o processo licitatório e que está prestando um serviço atualmente para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Nós temos aqui a seguinte situação, então, o Estado está explorando o serviço de uma pessoa jurídica e você, ou outra diferente, está cedendo funcionários para esta e, em favor deste contato, você acaba gozando de um favor decorrente de contato com pessoa jurídica de direito público. E você não vai poder também exercer função remunerada nessa empresa. outras incompatibilidades que vão ser citadas pelo ensino segundo do artigo 54 dizem respeito a ocupar função comissionada nas entidades referidas no ensino primeiro alínea A, ou seja, pessoas jurídicas de direito público, administração direta, toda, e a administração direta menos fundação. A linha C, patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere ao ensino primeiro à linha A. De novo, você não vai poder defender causas, você não vai poder atuar no sentido de conquistar ou atingir os interesses de qualquer uma daquelas pessoas que está citada ali no ensino primeiro à linha A, no artigo 54. E, importantíssimo, desde a posse, deputados e senadores não poderão ser titulares mais de um cargo ou mandato público eletivo. Então, se ele for prefeito municipal e ele for eleito para senador, automaticamente, no ato da posse, ele deverá ter enunciado ao cargo de prefeito. Tranquilo? Esses impedimentos e essas incompatibilidades são importantes para que você possa entender o primeiro inciso do artigo 55 que vai falar sobre a perda do mandato de deputado ou senador. Os deputados e senadores perderão o seu mandato ou poderão ter o seu mandato cassado quando imprigirem qualquer das disposições estabelecidas no artigo anterior. Então, essa é a primeira hipótese que vai nos levar à possibilidade de cassação do mandato. Ele imprigiu alguma das disposições do artigo 54 e, desde a diplomação, ele assumiu um contrato com pessoa jurídica de direito público, pertencente à administração direta ou à indireta, menos às fundações públicas. Ele era titular de outro cargo de mandato eletivo quando da sua posse enquanto deputado ou enquanto senador. Incringiu alguma dessas proibições das chamadas incompatibilidades, o deputado ou senador pode vir a ser cassado do seu mandato. Beleza? Inciso II, cujo procedimento for declarado incompatível com decoro parlamentar. O parágrafo primeiro do artigo 54 vai trazer uma conceituação genérica do decoro parlamentar. E como nós vamos também analisar esse parágrafo primeiro, eu vou fazer para vocês uma análise um pouco minuciosa a respeito do que consiste esse decoro parlamentar e o que nós devemos considerar enquanto decoro parlamentar. Inciso III, vai dizer para a gente que o deputado e o senador também poderão ter o seu mandato cassado quando eles deixarem de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa a que pertencer exceto salvo se ele estiver de licença ou emissão autorizada pela respectiva casa a qual ele pertencer. Beleza? Então, a gente tem aqui a ideia de que a própria Constituição estabelece para a gente que nós vamos dividir o ano legislativo em dois períodos. O primeiro começa dia 2 de fevereiro e termina dia 17 de julho e o segundo e o segundo começa dia 1º de agosto e termina dia 22 de dezembro. Então, nós vamos realizar as sessões ordinárias dentro desses dois períodos. O que está fora deles é o chamado recesso parlamentar e no recesso parlamentar serão organizadas as sessões extraordinárias. se um deputado ou senador deixar de comparecer a um terço das sessões organizadas para o ano legislativo, ele, então, poderá ter o seu mandato cassado. Beleza? é certo se ele tiver de licença por motivo de saúde ou qualquer outro tipo de licença legalmente admitida ou se ele estiver em missão autorizada pela respectiva casa, Câmara ou Senado. Também pode ter o seu mandato cassado o deputado ou senador que tiver suspenso ou que perder os seus direitos políticos e aqui cabe uma revisão. Os direitos políticos não serão cassados, é dada a cassação de direitos políticos, mas a sua perda e a sua suspensão podem se dar por cancelamento de naturalização, hipótese de perda. Segunda hipótese de perda, incapacidade civil absoluta, então, nós temos aqui duas hipóteses em que as pessoas podem perder os seus direitos políticos, mas a gente pode ter a suspensão dos direitos políticos também quando ocorrer. Número um, enquanto duraram os efeitos da sentença penal, quer dizer, se eu estiver recuso, eu vou ter suspensão dos meus direitos políticos. Número dois, se eu me recusar a cumprir obrigação a todos impostos e não quiser cumprir também com prestação alternativa, aí eu vou ter outra hipótese de suspensão dos direitos políticos. E a última hipótese de suspensão diz respeito à condenação decorrente da improbidade administrativa, cujos efeitos também são a suspensão dos direitos políticos. De todos estes aqui, eu quero que vocês guardem um muito importante que diz respeito à suspensão dos direitos políticos decorrente de sentença criminal transcutada em julgado. Porque a gente sabe que se eu tenho uma sentença penal transcutada em julgado, é possível que dela decorra suspensão dos direitos políticos. Mas a própria Constituição não é clara a respeito de quando isso vai ocorrer obrigatoriamente e quando isso não vai ocorrer obrigatoriamente necessitando de um posicionamento do juiz que sentencia o processo. Mas vamos prosseguir aqui que eu vou voltar para esse tempo. Inciso quinto, quando o decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nesta Constituição. E, para finalizar, o artigo 5, um deputado e um senador também podem perder seu mandato quando eles sofrerem condenação criminal em sentença transcutada em julgado. Você guardou essa hipótese, você decorou isso daqui, porque, olha só, para a gente definir qual procedimento é ser adotado, a gente vai ter então que saber qual é a hipótese que está sendo levada a conhecimento do Congresso Nacional. O parágrafo primeiro, como eu disse para vocês, vai estabelecer algumas questões iniciais a respeito do decoro parlamentar. Ele vai dizer para a gente que é possível a gente definir o que é o decoro parlamentar pautado em cima de duas premissas básicas, o abuso das prerrogativas asseguradas às membros do Congresso Nacional e a percepção das vantagens indevidas. Isso significa dizer que todas as vezes que um deputado federal ou um senador abusar das suas prerrogativas ou receber algum tipo de vantagem indevida, ele pode então ser condenado por quebra de decoro parlamentar. E aí, essa é uma hipótese de cassação do mandato. que existem outras situações e outros casos definidos pelo regimento interno da Câmara e do Senado. Então, é a própria Câmara, o próprio Senado que vão estabelecer situações específicas nas quais nós podemos considerar a existência da quebra do decoro parlamentar. Porém, como eu acabei de dizer para vocês, está aqui no nosso parágrafo do artigo 55, regra geral, houve abuso de prerrogativa ou houve percepção de vantagem indevida, a Constituição caracteriza a regra geral como quebra de decoro parlamentar. Vocês podem estar percebendo aqui que está repetido o parágrafo segundo, mas isso é intencional, porque houve uma modificação desse parágrafo segundo por meio de emenda da Constituição e esta emenda veio suprimir uma parte da redação antiga do parágrafo segundo. E o que ele suprimiu foi especificamente a expressão por voto secreto. Já vai ficar bem claro para vocês o porquê dessa supressão da expressão voto secreto. A redação antiga dizia que nos casos dos incisos 1, 2 e 6 a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por voto secreto e maioria absoluta mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional assegurada ampla defesa. Vão voltar lá para os incisos? Ele disse 1, 2 e 6. Olha só. Inciso primeiro. O que é que vai dizer para a gente o inciso primeiro? Imprigir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, cujo procedimento foi declarado incompatível com o decoro parlamentar e sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então, se o deputado ou senador infringir alguma das proibições estabelecidas no artigo 54, se o procedimento dele for declarado incompatível com o deputado parlamentar ou se ele vier a ser condenado por sentença criminal transitada em julgado, o procedimento para a cassação do mandato dele dependia de uma votação por maioria absoluta em voto secreto. O que é que acontecia quando este dispositivo estava vigorando com essa redação? O deputado federal ou senador cometiam crimes, eram processados, eram julgados e acabavam sendo condenados. Depois da publicação da decisão convidada em julgado, a Câmara instaurava o procedimento para a cassação do mandato do deputado ou do senador. E pelo fato da votação ser correta, ninguém sabia quem estava votando a favor e quem estava votando contra. Então, muitos deputados e senadores se sentiam à vontade em votar pela não cassação do mandato daquele que havia sido condenado por sentença criminal de deputado indigado. Em consequência, nós tivemos alguns casos na jurisprudência brasileira de deputados federais que foram condenados, estavam cumprindo pena, estavam na execução penal e ainda assim não tinham perdido o seu mandato. É o clássico caso dos deputados e senadores da Papura, que é a prisão lá de Brasília. Então, eles saíam da prisão de manhã cedo, iam para o Congresso Nacional, trabalhavam até as 14 horas e depois voltavam para o presídio. Coisa triste, coisa chata, coisa execrável. Mas o próprio Congresso Nacional tratou de trazer um paliativo para isso. Por meio de emenda à Constituição, suprimiu a expressão por voto secreto do parágrafo segundo do artigo 55. Você pode ver os reflexos dessa modificação já nas notícias midiáticas da semana passada, quando você analisa a publicização dos deputados federais e dos senadores que votaram a favor ou contra a manutenção da prisão do deputado federal Daniel Silveira. O Congresso Nacional hoje já percebe que está mais vigiado, que seus atos vão chegar a conhecimento do público. e um dos casos mais famosos que aplicou essa votação secreta antes da modificação foi o caso do então deputado federal Natan Donadon, que foi condenado pelo Tribunal Federal e ainda assim não teve seu mandato passado para reforçar, para apesar hoje em dia essa votação não é mais secreta, mas ainda assim nos casos do ensino primeiro, ensino segundo, ensino sexto, a perda do mandato dependerá da votação da maioria absoluta na Câmara ou do Senado. Sempre assegurada a limpa defesa ao deputado federal ou senador que está sendo aqui processado. Ok? Nos outros incisos, nos outros votos, procedimento será diferente. Como vocês podem ler aqui no parágrafo terceiro, dado artigo 65, nos casos previstos nos incisos terceiro a quinto, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional também assegurada a eles legítima defesa. Veja só que coisa interessante. Se a gente voltar aqui de novo, se a gente fizer uma leitura do inciso terceiro a quinta, nós vamos poder ter uma dimensão das hipóteses em que esse procedimento vai ser realizado. Então, o que é que nós temos aqui? O não comparecimento à terça sessão, à terça parte da sessão legislativa programada para o ano. Beleza. A perda ou suspensão dos direitos políticos. Beleza. E quando a justiça eleitoral decretar a perda do mandato. Ok. Não tem muito problema, né? Com uma grande ressalva, com uma grande exceção. Veja só, voltando pra cá para os parágrafos, a gente pode logo fazer alguns comentários. O procedimento do parágrafo terceiro é um procedimento bem mais sumário. Foi constatado que a justiça eleitoral mandou comunicação sobre a cassação do mandato do deputado ou senador. A mesma diretora vai só averiguar, vai só validar, e aí ela vai dar o ok, e ela própria pode reconhecer e decretar perda do mandato do deputado ou senador. Beleza. O mesmo se pode dizer da hipótese que ficou constatado é que ele não compareceu a um terço das sessões programadas pelo ano legislativo. Porém, galera, lembra que eu falei daquela polêmica sobre a suspensão automática dos direitos políticos mediante ou decorrente de decisão de decisão Pois é, aí é que entra o grande problema do nosso tema. Por quê? Se a sentença judicial, a sentença criminal transitou em julgado, mas não decretou a suspensão dos direitos políticos, o procedimento é o do parágrafo segundo. Agora, se a decisão judicial, além de condenar o réu, também suspende automaticamente os direitos políticos, aí o procedimento a ser aplicado é o procedimento do parágrafo terceiro, porque nós estamos diante da hipótese de suspensão dos direitos políticos e não simplesmente de decisão judicial. Então, você tem, então, uma visão mais geral sobre esse assunto, você pode colocar aí nas suas anotações e você pode fazer a seguinte menção, a seguinte referência, tá? Sentença judicial que não regula suspensão dos direitos políticos vai para votação. Sentença criminal que regula suspensão dos direitos políticos vai para mesa diretora da Câmara ou para mesa diretora do Senado. Ok? Então, há uma diferença de procedimento aqui de acordo com a natureza da decisão judicial. Ok? Se a gente finalizar, o nosso parágrafo quarto do artigo 75 vai nos ensinar que todas as vezes que um deputado ou um senador renunciar o mandato para evitar ser processado administrativamente na cassação que nós estamos estudando aqui, os efeitos da sua renúncia serão suspensos até a deliberação final dos procedimentos que serão adotados no parágrafo segundo ou no parágrafo terceiro do artigo 75. Ou seja, mesmo que ele pretenda fugir de uma eventual condenação com a cassação do seu mandato e ele denuncie o cargo para ele não sofrer o processo de cassação a nossa constituição dispõe de um instrumento para que ele não passe em colo sob o inícito perpetrado por ele significa dizer que esse parágrafo quarto na verdade é uma ferramenta de defesa para evitar a impunidade então se esse deputado federal ou esse senador cometeram algum crime cometeram algum ilícito descumpriram com alguma das incisos do artigo 75 e a eles está sendo submetido um processo de cassação de mandato eles não podem simplesmente renunciar para fugir da consequência mesmo que eles renunciem o processo vai seguir vai continuar e eles poderão sim perder o cargo ok bem galera essas informações são relevantes essas informações são importantes para você que está se preparando para o concurso ou para a prova da ordem ok é um tema muito atual estamos passando além da pandemia por um cenário de uma crise de uma instabilidade política dentro do Brasil citei a vocês tarde o deputado Daniel Silveira ainda há pouco como o grande exemplo da polêmica que reverberou por toda a semana passada no nosso país mas eu deixo aqui para vocês algumas reflexões que vocês possam fazer e se vocês quiserem deixar um comentário será que realmente esses dispositivos asseguram uma impunidade para os deputados e para os servidores será mesmo que esses dispositivos eles conseguem limitar os abusos que são cometidos pelos deputados e pelos servidores a gente deixe essa reflexão para que vocês possam também no nível de pesquisa fornecer para a gente uma indicação no caminho de ser seguido muito embora a gente esteja presenciando um cenário tanto deplorável na nossa política é sempre importante a gente olhar para a frente e seguir com a esperança e nos renovar na nossa crença de que dias melhores estão por vir e antes de me despedir definitivamente de vocês não se esqueçam de dar o like deixar seu comentário assinar o sininho para notificações e seguir a nossa página vamos trabalhar para a gente continuar postando pelo menos dois vídeos por semana para vocês um forte abraço que Deus abençoe e até a próxima tchau 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 tchau